Bruina Marquezine, que celebrou no último fim de semana o aniversário de Davi Luca, filho de seu namorado Neymar, está sempre atenada no que andam falando dela nas redes sociais. Ao ver um post com um antes e depois no Instagram Garota Forfocas, que dizia que ela negava a plástica no nariz, Bruina fez questão de desmentir o comentário. Nunca neguei, só disse que não achava relevante falar de um assunto na época. Ficou mara mesmo, escreveu ela. A atriz emagreceu bastante e precisou focar na saúde por causa de um problema na tireoide. Além disso, Bruina também quis adaptar o corpo para o papel na TV em Deus Salve o Rei. Eu tenho cara de criancinha. Se eu engordar um pouquinho, meu rosto fica redondo e no vídeo eu achei que a Catarina não ia ter tanta cara de má, explicou. As pessoas me param o tempo inteiro para me falar. Meu Deus, como você está linda, você emagreceu muito e isso me preocupa. Eu não era bonita antes. Porque a magreza está sempre atrilada à beleza. Isso é preocupante e eu falo para uma geração de meninas muito novas. Essas meninas estão numa fase de crescimento, se conhecendo, e é difícil, é uma pressão para mim. Você tem que ser saudável e ser feliz, disse Bruna. Obrigado. Obrigado. Obrigado.